O empresário de 71 anos, que ficou famoso nas redes sociais por um vídeo em que aparece lambendo o cano de uma arma, foi preso em Arthur Nogueira. Ele era procurado pela justiça e foi encontrado nessa terça-feira. O homem que aparece nessas imagens é José Sabatini, um empresário de 71 anos, morador de Arthur Nogueira. Ele é investigado pela polícia civil por ter aparecido lambendo o cano de uma espingada. E depois, por caminhar armado pelo centro da capital paulista, ordenando que o presidente Jair Bolsonaro dê um golpe no Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal, o que configura um ato contra a democracia. Com a ordem de Bolsonaro, quando você colocar a faixa de vencedor das eleições, você vai dar um golpe no Congresso e no Supremo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, José Sabatini foi preso na noite de terça-feira. Na casa dele foram apreendidas duas armas. Ele perdeu o registro de atirador desportivo. Legenda Adriana Zanotto